Música Fala moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui Boa noite pessoal, sou o Silicasio Oi, bom que cês, bom que cês Ah, então tá bom Fala rapaziada, beleza? O Wolf aqui Oi gente, quer vir? Oi pessoal, aqui é a Missinguina Oi, tudo bom? Sou o Pock E vocês, aqui é a Flax Fala aí pessoal por mês, aqui é o Matheus Fala galera, a Total aqui E aí pessoal, o G.L. aqui Fala galera, beleza? Oran aqui Nossa, a gente já pode acabar o vídeo Valeu pelo like galera Caraca galera, daqui a pouco a gente vai precisar de um vídeo só pra introduzir O teu mantra diferente Gente, é bom, é bom, é bonito, é bom, é legal Parece a coisa organizada Agora é só pra falar a galera, tipo Meu Deus, olha isso, a galera pulando Parece um negócio de carnaval, velho Galera, nós estamos numa série nova aqui Chamada Survival Beach Né, porque a gente já fez Survival Jungle, Survival Ice Mas num tema de praia é a primeira vez Então eu espero, na verdade, nós todos esperamos que vocês curtam essa série Ok? O intuito é o mesmo das outras séries A gente tem que sobreviver Temos aqui o Lucky Block, né? Cada um pegou uma hotbar de Lucky Block, certo? Se não pegou, pode pegar aí E assim, se a gente morrer pra Lucky Block Não tem problema, a gente pode morrer quantas vezes nós quisermos pra Lucky Block Agora, se um matar o outro, aí a pessoa que morrer, aí já era, está fora E vence quem for o melhor, né? Ou quem tiver mais sorte Porque querendo ou não, também tem esse negócio de sorte Um tempo cagado sobre o evento Exatamente Galera, a gente ainda colocou mais um mod aqui Que a gente, na maioria das vezes, coloca Que é o Fanguid, que é muito legal esse mod Ele adiciona alguns amiguinhos que ficam do nosso lado, né? No caso, esse... Ué, ele é nosso amigo É, o Dolinho aqui Ele vai ficar com você na vida ou na morte, velho E pra variar, o referência é de Herobrine, né? Exatamente Eu tô com o Herobrine Alguns deles estão com a Hanna Outros com o Ocelot E o que muda de um pra outro? Ele é o Ocelot O que muda de um pra outro? As habilidades Minha habilidade, no caso, é quando eu apertar R Quando eu apertar R, eu teleporto, entendeu? Então, só que aí eu perco dois corações A habilidade da Hanna é da Double Jump E não toma dano de queda, né? Acho que é isso, né? É, isso aí, mano O Ocelot, o Ocelot, ele... Ele tá com sotaque em gringo agora Virou inglês, ô, gringo Ocelot O Ocelot Ele só corre, eu acho, né? Ele corre rápido É, ele é o dobro, acho É, ele é o dobro da velocidade Então, cada um tem sua habilidade E que vença o melhor Então, vamos lá Dessa vez não tem Lucky Block espalhado na ilha Por isso que a gente pegou aqui uma hotbar de Lucky Block Fica mais bonito o mapinha assim, né? Exatamente E outra coisa que é muito importante É que não vale as coisas de Lucky, ok? Não vale nada de Lucky Não vale nada, absolutamente nada Nem armadura, nem Lucky Potion E nem Unlucky, ok? Então, é isso Vamos começar lá E boa sorte pra todo mundo que vença o melhor ou o mais sortudo Beleza, galera Já saímos da cal E é o seguinte Antes da gente começar o jogo Eu queria dar um aviso pra vocês Eu tô aqui com o Henrique Dá um oi, Henrique Oiê, gente Eu tô aqui com a Manu Dá um oi, fala oi 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 Bom, eles são inscritos Conhecidos dos meus pais E eles estão aqui em casa Então eles vão ajudar a gente a ganhar essa partida Beleza? Vamos lá Mano, eu já vou pegar Não, não vou pegar madeira não Já vou começar a abrir Lucky Block Vocês tem que me ajudar dando dica, hein? Eu não faria isso Porque você podia morrer Não, não Mas Lucky Block é Se a gente morrer por Lucky Block Não perde vida É só se a gente morrer pra player E no primeiro episódio Não conta a morte Só no próximo Deixa eu deixar um pouquinho o som do jogo Aí Beleza Vamos lá Caraca, eu tô meio tensa, mano Eu tô meio tensa Porque eu não quero perder isso aqui, não Vamos lá Caraca, tem um de cavalo aqui já Esse aqui também Esse aqui também Opa, já tem umas coisas meio ruins aqui pra gente, hein? Estamos dando sorte, não Uma torre de porcos aqui Mas beleza Vamos lá Caraca Tem peixe Flecha, boa Esse aqui já vai ajudar um pouquinho Beleza Caraca Mano, eu precisava de tipo capiroto Ou essas coisas Lucky não pode usar Caraca, a gente tá meio ruim A gente tá meio ruim Esse peixe aí faz o que de habilidade? Então A Hannah Ela só pula E não leva tanto dano de altura Ou não leva Não lembro se ela leva ou leva tanto Não sei Eu acho que ela não leva dano de altura Mas Mas ela é boa por causa do Tipo de Por exemplo Se a gente tá fugindo do cara Aí a gente vem aqui pro Pro floresta Pula em cima da árvore E o cara já 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 se perde Mas caraca, mano Eu preciso de Dima Qualquer coisa Diamantes Meu Deus Tô muito Alguém já conseguiu diamante aí E a árvore que entrou Ah, verdade Verdade Alguém já conseguiu ali Diamante As pedrinhas brilhantes Verdade Caraca, eu tenho uma árvore já Ô, ô, ô Aí é bom, hein Ô, Bob Já foi melhor, hein Já foi melhor, hein, Bob Mas consegui pegar uma maçã Beleza Ouro Hã? O diamante ficou lá É, mas acho que a gente vai conseguir pegar mais Ó Agora é nossa hora, hein Ó Batata Puts, grila, velho Não tá dando sorte, não Tá dando sorte, não Vamos lá Ovelha Isso aqui não é muito bom Ó Esses ouros aqui Vai ser bom pra gente guardar E ver depois se a gente consegue fazer Maçã, né Maçã do capiroto Acho que ia ser bom Ó Damos sorte Damos sorte Aí é bom Vamos lá Boa Caraca XP Já ajuda pra caramba também Eu vou sair do spawn, né Porque spawn não é um lugar muito legal Assim, pra ficar Vamos lá Caraca, eu não vi ninguém ainda Esse mapa é grande, hein É, mas unlock potion também não pode usar Isso que é ruim Mas... Opa Agora é meia hora Ó o wolf aqui O que o ovo tá fazendo aqui? Ele acha que ele pode ficar aqui? Ah, mano Ó, vou matar o ovo Certeza que ele vai morrer também Ah, não morreu, velho Agora... Aquela hora de eu morro Agora... É... Não, mas... Não, mas... Nossa, eu morri pra mim mesmo Olha ali Tipo... Se a gente... A gente só pode se matar A partir do segundo episódio Tá, galera? Então Agora não vale PVP Entre a gente Ó, já vou superar essas árvores aqui Que é um lugar legal pra abrir coisa Aqui Vai, mano Por favor, diamante Nunca te pedi nada Vamos Ó, vem umas poçãozinhas aqui Se tiver de força é GG Os porquinhos também? Cadê os porquinhos? Aqui os porquinhos Caraca, cadê, velho? Está a gente também de... É, poison vai ajudar um pouquinho Mas eu queria de força De força ajuda pra car... Ô, slime! Pelo... Mano, tá difícil Tá difícil Tá difícil Mas tomara que a gente pegue uns diamantezinhos loucos Calma aí Aqui... Não, não é tão bom isso aqui Lucky potion também não, velho Aê Sim Aê Caraca Mano, não vem diamante A gente precisa de diamante, cara Calma Aê, boa Ah, não vale arco de lucky também Não vale Então vamos fazer o seguinte Vamos... Ó, vocês não estão me ajudando Vocês têm que dar sorte, meu Ô, Henrique Ajuda aí, Henrique Ah, eu não sei O que que eu falo Tem que me dar sorte Não tá dando sorte Vamos lá Ah, boa Capiroto, viu Deu sorte Só se falar que dá sorte, viu Vamos lá Boa Já pegou um capiroto Mas a gente precisa de poção de força Poção de força vai ser... Nossa Moa Mais arco Caraca A gente vai matar todo mundo só na flechada Caraca Meio um bloco de iron aqui já Boa Mais baú Opa Diamante Boa Diamante é bom Diamante é bom Caraca Mais XP A gente tá dando sorte Agora tá dando sorte Agora tá começando o jogo bem Só que a gente precisa de mais sorte ainda Vamos lá Boa Mais XP Caraca, eu sou a rainha do XP aqui Boa Ouro Boa Caraca A gente podia pegar umas maçãs Sem nada, né Aquelas vermelhinhas Pra gente poder fazer capiroto depois Aqui Olha só Veio o cachorrinho lá Pra ajudar a gente no PVP É, se fosse o... Se já pudesse o PVP Você estaria bem É Não, mas aí no próximo episódio A gente já usa eles Já deixa eu liberar eles aqui Que eles estão sentados Boa Deixa eu fugir desse zumbi Vou colocar de dieta Também Ai, o Resident já colocou Ai Cachorrinho Ai, caraca, mano Slime de novo Que droga Tá, vamos lá Ahn Ó, bloco de ouro Caraca Ah, mano Eu não tenho picareta Ai, eu quero esse bloco pra mim Quero esse bloquinho pra mim Mas não dá pra gente pegar Opa Opa Tô sentindo que vai dar sorte esse, hein Não Não deu sorte Não deu sorte O bloco de ouro sumiu exatamente Mas eu acho que a gente vai conseguir mais Caraca Meio que ferrou com o spawn todo aqui Tá, vamos fazer Caraca, tô colocando de noite toda hora Aqui, boa Ó Ah, mano Não vem nada Não vem nada Cara, poção de força Poção de força vai ser a nossa vitória Juro Você fala tudo da sorte Mas a coisa que eu mais sei é Não abre coisa perto do spawn Ai, caraca Eu já tô cruzando os dedos Tá cruzando os dedos pra dar sorte? Nossa mente caiu e tudo mais Boa Oi, sementona Ficou aqui Eu vou dar barra kill pra gente não ficar perdendo tempo Deixa eu dar barra kill Boa Beleza Caraca, vamos abrir longe desse Meu Deus, sai daqui, creeper Meu Deus Por que tá colocando de noite? Será que alguém tá colocando de noite? Não é possível Cada 5 segundos tá colocando de noite Ah, deve ter azar Deve ter azar, verdade Vem aquele Não pode pôr o spawn em outro lugar Acho que pode Acho que pode Acho que pode Eu vou dar um spawn point aqui, ó Deixa eu chegar Opa Ah não, é só esmeralda mesmo Aqui Boa Vamos subir nessa árvore aqui Nessa árvore Árvore, exatamente É uma árvore Nessa casa Ô, filha da mãe Boa Foi feito pelo material de uma árvore Foi, exatamente Foi feito pelo material de uma árvore Dá um spawn point aqui dentro, então Spawn point O problema é que os Vai abrir o look e o look Vai explodir também Vai explodir também Vou abrir aqui fora, então Aqui, daí eu percebo que eu sou bem inteligente Ô, ô Sai, 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 sai Nossa, me tem Como que eu saí daqui agora? Só pra saber Nossa, consegui Consegui, velho Ah é, a rana pula alto, né Esqueci Nossa, Dima Boa Boa Você cruzeu doido? Por isso que a gente conseguiu? Boa Uh, espadinha e picareta Aí é bom, hein Eu consigo até fazer Yoga 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 era uma montanha russa de dinossauros? Não Eu consigo fazer yoga 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 É pra deixar as pessoas mais calmas Ah, entendi É pra deixar as pessoas mais calmas Vamos lá Deixa eu colocar Opa, boa Já pegou É, você viu? Caraca, eu me ferrei, velho Me ferrei Eu destruí a casa inteira Tadinha na casa, mano Menos o seu spawn Ah, verdade Entendi o que você falou Do your wish come true Tipo, a galera tá pegando muito Dima, você diz? É Putz, aí ferro com a gente Mas, caraca Por que que eu tô com veneno? Será que foi a... Ah, foi a bruxa, velho Ô, bruxa Já foi... Outro Caraca, mano A galera tá... Só que o Poki morreu O Poki morreu? Acho que ele deu barra aqui O Spar Não, mas tava... Faz a pergunta Faz a pergunta Vai, vai aparecer no vídeo Só que você tem que falar um pouquinho mais alto Senão a galera não vai entender Por isso que sempre que você fala Eu repito Pra galera entender direitinho o que você tá falando Opa Esmeralda O que que eu tô falando? Gente, hoje eu tô tensa É a Esmeralda do Enderman O Esmeralda do Enderman Exatamente Vamos lá Aqui Boa, caraca Eu acho que eu tô dando sorte dessa vez Ou não Eita, o que aconteceu? Não sei Por que que eu peguei um Golden Helmet? Hã? Golden Helmet Você pegou o Golden Helmet Só que o Resende que tá gritando aí Como assim, velho? Como assim, velho? Ah, aqui tem uma calça Você viu a calça de Dima ali, ó? Não Tem uma calça de Dima ali Hã? Faz a pergunta Tem 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 o Resende O Wolf O Casio O Pock Tem uma galerona jogando Sim São meus amigos, poxa Ela mutou os microfones Ela não consegue falar com o Resende É, a gente não tá mais em chamada É, eles não tão me ouvindo agora Agora a gente tá fora de chamada Aí agora é cada um por si Vamos lá Opa, a espadinha só quer de Lucky Não dá pra usar? Eles tão falando que eu roubei no chat, mano Porque eu sei querer Sei lá, apareceu ali Apareceu que eu peguei Hã? O Boi Bruxa Ah, entendi Ó, a galera tá Your dead wish come true Caraca, mano Já tô ficando fundima Sem fazer fundima Vai sobrar bastante Dima então pra gente Tenta fazer, assim Cava pra baixo E tanto em cima E começa a fazer um abrigo Debaixo da terra E aí talvez ninguém te ataque Puto, mas aí a gente tem que aproveitar Esse tempo que Que não tem, tipo Não dá pra eles me matarem Pra gente poder abrir Lucky Block Entendeu? Aí a gente começa a se esconder No segundo episódio Meu Deus, uma bruxa É, por outro lado Se você fizer Nesse episódio É No próximo episódio Se você tentar fazer Eles podem te atacar É, é verdade Mas aí eu acho que Eu vou sair atacando Meu Deus, o Casio tá aqui Tô vazando Tô vazando Caso nem me Vou ficar bem de boa aqui, cara O Casio O Casio Que tava ali O Casio é uma pessoa Não, não é malvada Que como é cada um por si Como é tipo cada um por si A gente tem que matar um ou outro E aí o Casio é meu inimigo agora Entendeu? Vamos lá Deixa subir aqui Boa Peguei o bloquinho Didi Mas já Mas eu acho que a gente não precisa mais de bloco Cara, a gente tá cheio de Cara, que eles já estão terminando os vídeos já Já estão terminando Eu preciso abrir um pouquinho mais de Lucky Block Pra tentar dar mais sorte Pegar uma capirota Alguma coisa assim Deixa eu ver Por favor Por favor Mentira Mentira que eu consegui Poção de Força Sai daqui, zumbi Você não vai matar Você não vai matar Filho da mãe Boa Caraca, mentira Que eu consegui Poção de Força Vou ficar a pessoa mais feliz do mundo Ó, Poção de Força Meu Deus Poção de Força 2 Cara, que sorte Ainda a regeneração Terminou muito bem o episódio Terminou muito bem o episódio Então, galera Esse vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like, favorita Se inscreve no canal Que é muito importante Não se esqueçam de me seguir Nas redes sociais Que vai estar tudo na descrição Lembrando que temos vídeo Todos os dias Às 14 e às 18 horas Então se inscrevam aí no canal E acompanhem tudo, beleza? É isso aí Dá um tchau, Henrique Tchau Dá um tchau, Manu Tchau E é isso aí Um vídeo pra vocês E Falou Tchau 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 Tchau